Agora fala o PMDB, o maior partido do Paraná. Esse ano tem eleição. Minha experiência de engenheiro, já prefeito de Curitiba, quero melhor. Meus projetos foram copiados aqui e lá fora. Nascer em Curitiba virou mãe curitibana. Ruas de cidadania, faróis do saber, remédio grátis, saúde 24 horas, restaurante de um real. Mas vem novidade aí. Curitiba merece mais energia, inovação com experiência.